Bem, música, a letra é cinco letrinhas o nome da música E quem fez foi a Lilian Santos Vai cantar a nossa maravilhosa estrela A nossa mini estrela Sabrina Bruna Ei, Sil, você mesmo, amiguinho Eu vou te ensinar cinco letrinhas que aprendi Que forma um nome lindo, olha só Cinco letrinhas aprendi a falar E todas bem juntinhas você pode montar Cinco letrinhas aprendi a falar E todas bem juntinhas você pode montar J-S-U-S Jesus que nos fortalece J-S-U-S Amigo fiel que nunca nos esquece É muito bom, é criança, é poder ver Seja criança, você vai vencer Na Bíblia está escrito que vai entrar no céu Tem que ser como criança e dança como mel J-S-U-S 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 Jesus que nos fortalece J-S-U-S Amigo fiel que nunca nos esquece É muito bom ser criança e aprender Seja criança e você vai vencer Na Bíblia está escrito que vai entrar no céu Tem que ser como criança e dança como mel J-S-U-S J-S-U-S Jesus que nos fortalece J-S-U-S Amigo fiel que nunca nos esquece É muito bom ser criança e aprender Entendeu? Essas cinco lindinhas Juntinhas Têm poder Elas formam o nome de Jesus Então reflete comigo J-S-U-S Jesus que nos fortalece J-S-U-S Amigo fiel que nunca nos esquece J-S-U-S J-S-U-S Jesus que nos fortalece J-S-U-S J-S-U-S Amigo fiel que nunca nos esquece J-S-U-S Que linda! Vem cá! Que show que ela deu! J-S-U-S J-S-U-S Imagina! Oh meu, eu vou ter que ficar sentada Como você é linda, Mia Flor! Imagina! Você que é linda! Porra, minha florzinha, dá vontade de te apertar. Eu fico lembrando da Jayane, né? Eu tenho uma filhinha que ela já esteve aqui com você, a gente cantando. E ela era desse tamanzinho assim. E ela cantou uma música do CD da Jayane que eu falei, ai meu Deus, que coisa mais linda, Jesus. Fala pra ela tudo de você que ela não sabe. Linda, bonita, maravilhosa, fofa, gostosa, inteligente, legal e assim vai. Abençoada também. Você é muito abençoada. Ai, obrigada, que benção, né? É da boca das crianças que sai o perfeito louvor. E eu fico tão feliz de te ver cantando. Eu fiz três músicas de Jesus. É, para... Da Eline Barros, da Ana Paula Valadão e agora da Cassiane. Ah, meu Deus do céu, palmas pra ela, pessoal. Você é muito linda, tá bom? Você abençoa a tua vida e a tua carreira, em nome de Jesus, tá bom? Tá bom. Então, um beijo. Ai, como você é linda, minha filha. Imagina. Mas como? Eu tô de apertar você, viu? Agora, você já falou pra ela como você nasceu? Eu nasci careca, banguela, com a cabeça amassada e com bingo pendurado. Meu Deus, e ficou assim linda desse jeito? Aham. Então, olha só que coisa que Deus faz, hein? Você ficou perfeita. Tá vendo? Você imagina, hein? Você já nasce com cabelo, com dente, com tudo. Como é que você ia ser? Você é muito linda. Tchau. Coisa linda. Dá um beijo aqui. Eu quero ir no Parcelos da Carne. Você quer o quê? Eu quero ir no Parcelos da Carne. Para com o Raulzinho, que ele te leva. Rosinho, você deixa eu ir no Parcelos da Carne. Pode ir. Você come muito? Come. Duas azeitonas e o que mais? Azeitonas eu não como. Por quê? Porque é ruim. É ruim? Não gosto. Ela come fraldinha. Ah, fralda. Eu não gosto de fralda. Eu gosto de melancia, de arroz, feijão, de carne. Você está querendo comer sua sobremesa. Sobremesa. Picanha, você gosta? Picanha. Linguiça, você gosta? Gosto de picanha. Então tá. Você gosta do Raulzinho? Gosto. Você me leva também junto com você? Levo. Eu quero ir, tá? Você me leva. Então tá. Tá bom? Dá um beijo aqui. Vamos lá. Fala. Fala para tua mãe. Espera aí. Vem cá. Fala para tua mãe preparar a grana para pagar a nossa janta lá no Prazeres, tá? Carne. Então, a tua mãe preparar a grana, dinheiro, para pagar, para pagar a conta. Não é você que vai pagar? Olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te falar uma coisa. Eu quero gravar, mas eu não quero comprar nada. Eu quero comprar o berço da minha boneca que chama Lola. Que você me deu no Natal. Ah, eu te dei uma boneca? E tá faltando o berço. É o berço. A roupinha que não fecha direito. Ah, tá. Ah, meu Deus. A boneca cresceu. A boneca cresceu. Não cresceu. Ela é de mentira. Ué, e como é que a roupa não tá cabendo mais? Não coube. Não coube? Então tem que comprar outra mesmo, urgente, para ela ficar com frio. Ah, eu acho que ela não tá rebota no restaurante. Vai a roupinha dela. É que a boneca tá indo no prazeres da carne, tá... Tá engordando. Não, ela não tá gorda. Ela não tá indo no prazeres da carne. Ela não tá gorda? Não. Ela tá inchada? Não. O que que ela tá? Chata? Não. Então tá, dá um beijo aqui. Gente, nem encostou aqui. Nossa, né? Nem beijo, nada. Também não precisa babar, né? Tchau. Vai. Tchau. Tchau. Aí.